Quem que tem talento pra driblar? Quem que é difícil de alcançar? Quem que nasceu para brilhar? É classe, é finesse, é mestre, é messi É um ser exuberante que desperta a molecada É um exemplar da espécie ainda não identificada Depois de muito estudo a conclusão O que parece é que ele não é argentino, ele é extraterrestre Então Messi é um ET, eu duvido, tu duvida Ele prova pra você que é de outro lugar O que ele faz com a bola, ninguém sabe, ninguém cola Ele é inimitável e não alcançava, então na mola É talento do berço que nele brotou Mas tem teorias que tentam explicar Que não foi hormônio que ele tomou Mas sim uma poção de um dom interestelar O limite é o céu para Lionel Não enjoa de ganhar prêmios e troféus Ele já está na história de todo milênio É classe, labuga, gênio Quem que tem talento pra driblar? É o Messi Quem que é difícil de alcançar? É o Messi Quem que nasceu para brilhar? É o Messi É classe, fim desse É mestre, é Messi Era 2004 Sua estreia no profissional e de fato Ninguém saberia O nível do crack que a lei surgiria E veio à tona O maior ídolo do Barcelona E sendo honesto Um dos maiores no universo Começou com 17, Messi pedia passagem O time que tinha o Ronaldinho no seu balde Foi ganhando espaço mostrando qual era o nível Foi de boa de juvante a titular indiscutível Em 2008 o reinado era seu A triplice coroa com o Barça ele venceu Em 2009 foram 6 trofés erguidos A história sendo escrita diante dos escolhidos Ele sabe dar um drible, sabe dar um passivo final Se ele sabe fazer gol Pergunta para o Real E na Champions League numa corte de final Marcou 4 no seu jogo contra o time do Arsenal Ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prêmios de melhor do mundo então não fica foi Coitado do Messi Imagina a pressão de não repetir o terno a cada festa de premiação Quem que tem talento pra driblar? É o Messi Quem que é difícil de alcançar? É o Messi Quem que nasceu para brilhar? É o Messi É classe, é finesse É mestre, é Messi Bola do lado no pé, aliada a velocidade Messi tem estilo próprio em muita habilidade Quantas vezes você viu uma caneta ele meter? Bola entre as pernas é fácil para quem é um ET Deu o bote aí já era, ele muda de direção Joga verticalizado é o terror da marcação Montaria o seu forte chute sem precisar certeiro Ou então é cavadinha encobrindo o goleiro? Quem tem a bola parada que é mais um artifício Fazer gol de falta para o crack Messi é um vício Bola no canto, no centro e no ângulo tem E por baixo da barreira ele faz o gol também É um crack mundial que faz fãs aonde passa Messi tem mais torcedores do que o time do Barça Como amante desse esporte a gente só agradece Messi é lenda, é vitor, é classe É o Messi Quem que tem talento pra drivar? É o Messi Quem que é difícil de alcançar? É o Messi Quem que nasceu para brilhar? É o Messi É classe, é finesse É mestre, é Messi Quem que tem talento para drivar? Quem que é difícil de alcançar? Quem é que nasceu para brilhar? É classe, é finesse É mestre, é Messi Pra quem achava que acabou se enganou Lá no Qatar mais uma vez ele encantou Aos 35 enfim uma copa ele ganhou Sendo capitão do time e o melhor jogador Aos 36 lá no Miami deixa a torcida chocada Se tornou o maior campeão da história Camarada agora é campeão de tudo Carreira consolidada Se alguém ainda duvidava não pode falar mais nada